Música Timor-Leste, se há dificuldade com a possibilidade e modificência, vai difícil no estrado público será. Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Lopes Sarmento, a questão relacionada à acessibilidade e modificência para a facilidade pública será. Maria Angelina Lopes Sarmento, a Convenção Internacional para Direito e Modificência, o Parlamento Nacional aprova, que não ratifica a ONU na importância de ter uma condição estrada no edifício público será, sendo a condição da Convenção Internacional que exige nação será, a ideia da Convenção Internacional e a obrigação a crer a condição de acessibilidade para a deficiência. O Parlamento Nacional é difícil, se dá sensível para a deficiência será de acessibilidade. Por exemplo, a deficiência mata, não a deficiência há, mas o acesso é amplo quando será acessado no Parlamento Nacional. No Parlamento Nacional, o Estado é chegada para a normalidade, e o acesso é o acesso. Então, a gente não é desafiado. O Parlamento Nacional é difícil para a deficiência, Então, a gente tem que criar rampas para a deficiência e o acesso é o Parlamento Nacional e o edifício. Então, o que nós falamos é que o Parlamento Nacional é o edifício, se apressam, uma forma que o Parlamento Nacional é o edifício, pode ser preocupações, mora como se apoiar, mora como se apoiada. E quando existe o edifício, isso é uma deficiência será, para uma visita do Parlamento Nacional, pode acompanhar o debate do edifício no Parlamento Nacional. No Nemos, vice-chefe bancário do CNRT, patrocínio Fernandes Apir, desde o Parlamento ratifica a Convenção Internacional da Hemerodeficiência, obriga o Estado a atuar a instituição da Hemerodeficiência e a acessibilidade da Hemerodeficiência para a facilidade do público. O Estado, o governo e a obrigação a atuar a exigência da Convenção de Hemerodeficiência, atuar a exigência da Convenção de Hemerodeficiência e a acessibilidade da Hemerodeficiência e a acessibilidade da Hemerodeficiência. Os donos têm que ir para o dia para o desenvolvimento, o edifício público, o atendimento para o povo todo, têm que ir para as condições adequadas para o cidadão, a natureza física, a acessibilidade da Hemerodeficiência e a acessibilidade da Hemerodeficiência. Contra zero, não abstenção zero. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, de Iêmen.